No próximo dia 25 de maio, será realizada mais uma Casa do Roque. Desta vez, misturando música e futebol. E é sobre isso que eu converso com Gustavo Daldegan, organizador do evento. Gustavo, conta pra gente. A primeira foi um sucesso, né? E desta vez vai ter um diferencial, né? Desta vez a gente vai exibir a final da Champions League no telão, que é uma coisa que a gente ainda não fez foi exibir um vídeo, nada parecido. Então nós estamos treinando pra Copa do Mundo, que a gente quer exibir os jogos lá. E vamos fazer essa final da Champions League lá já com rock'n'roll, com música, com tudo que a galera já conhece, só que com esse elemento novo. E quais serão as bandas que vão se apresentar? Nós vamos ter o Clown, vamos ter Guns N' Roses cover, junto com o Hendrix cover, no mesmo palco, a mesma banda tocando. Vamos ter Cabal Tribal e vamos ter o Hélder Miranda, que também é um personagem daqui que tá surgindo aí agora. Isso mesmo. É só alegria. Obrigada, viu, Gustavo, pelas informações. Então tá todo mundo convidado pra casa do rock. Nayara Lopes, para a TV Candidés. Tchau. Tchau.